É claro que mais uma vez a demanda aparece, vai falar do Alckmin agora, falou do Bolsonaro, falou do Ciro, vai falar do Alckmin, entrevista no Jornal Nacional e tal. Eu falo, aqui a gente fala, o ouvinte quer e o pedido dele faz sentido, a gente fala. Gostou? Não. Mas não é que eu não tenha gostado das respostas do Alckmin, eu não gostei do conjunto da obra. Eu já disse e não vai aqui nenhuma crítica, estou falando de dois grandes profissionais, sem dúvida nenhuma, existe uma escolha editorial. A escolha editorial em que o entrevistado está sempre errado, não é uma boa escolha. A escolha editorial em que qualquer que seja a resposta, nós vamos desautorizá-lo? Então eu vou treinar agora. Nós vamos perguntar isso, se ele disser isso, a gente vai aqui. 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 De maneira que ele não tenha saída, evidentemente, ficou parecendo que o Geraldo Alckmin, e aqui eu não estou fazendo defesa de candidatura nenhuma, eu falei com franqueza sobre tudo. Os bolsonaristas não precisam reclamar, eu já disse, olha, estão querendo tirar o candidato de vocês da eleição, a lei não permite. Não falei? Falei. A mesma coisa em relação ao Fernando Haddad. Daqui a pouco vai ter gente que vai falar assim, nossa, como o Reinaldo é petista, ele está querendo que o Lula apareça na área eleitoral. Não sou eu que estou querendo. Vamos ver o que diz a lei. Eu vou pelo que diz a lei. Você quer outra coisa? Você não quer lei? Você quer porrada? Ah, bom, aí não é comigo. Né? E no caso do Alckmin, ficou parecendo assim, que ele comandou o governo mais corrupto da Terra e que ele também é uma das pessoas mais corruptas da Terra e tolerante com a corrupção. Ah, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um testemunho. O Alckmin é um dos políticos mais pobres que eu conheço. Pobreza é virtude? Em si, não. Em si, não é virtude nenhuma. Quando se está no serviço público, quando se é governador de São Paulo, três vezes. Quando se tem a importância que ele tem, aí ser pobre, acho que é uma virtude. Quando o Alckmin perdeu a eleição... Ah, está fazendo campanha eleitoral? Não. Eu estou passando uma informação aqui, autorizado pelo STF, pelo inciso 3, pela interpretação do inciso 3 do artigo 45 da lei. Quando o Alckmin perdeu a eleição para a prefeitura, para o Kassab, eu conheço pessoas, grupo de amigos dele, que se organizaram para ele poder fazer algumas palestras, para poder sobreviver. Ele não tinha. Político. Político profissional, no bom sentido. Vai fazer o quê? Vai voltar para a medicina? Vai voltar a ser anestesista, depois de ter ficado fora da profissão durante um tempão? Não é gente que tem dinheiro escondido debaixo do colchão de uma offshore? Hã? Faz sentido atribuir ao presidente de um partido uma aliança feita em Alagoas? Aí é preciso ter pesos e medidas nas coisas. Você vai entrevistar um cara de extrema direita, que tem uma abordagem da democracia, que a mim, pelo menos, me parece bastante deficiente. E vai, e arma um palanque para ele falar, porque coloca ali toda a pauta que vai permitir a ele dizer os maiores absurdos. E vai entrevistar um governador que, claro que ele tem um histórico, mas ele só tem um histórico negativo, não tem histórico positivo nenhum. Quantos estados fazem casa própria no Brasil? Para enfiar o dedo na cara e dizer que não cumpriu a meta. Quantos? Quantos estados produzem superávit no Brasil? Quantos estados resolveram o problema da previdência no Brasil? Da previdência estadual? Ah, está querendo dizer que vai votar no Alckmin? Não, daqui a pouco você vai achar que eu quero votar no PT. Fica calmo. Não nasci ontem. É que quando você entrevista alguém, não é a reputação de quem entrevista que está em jogo. Quando você entrevista alguém, você não está construindo a sua reputação. Você tem que pensar na reputação do entrevistado também. Não é? Não, já que ontem nós pegamos pesado com fulano, agora vamos pegar pesado com ciclano. Não tem que pegar pesado nem pegar leve com ninguém. Para começo de conversa, você tem que deixar o entrevistado falar. Tem que deixar o entrevistado responder. Isso que eu entendo. Ah, está querendo se oferecer? Não, não estou me oferecendo como nada. Até porque isso aqui é o anti-oferecimento, né? Isso aqui é comprar briga. É comprar desamor. Mas eu tenho compromisso com a objetividade das coisas. Até pessoas que não têm simpatia nenhuma pelo Alckmin ficaram um pouco injuriadas. Ah, por que que não expulsa o Eduardo Azeredo do PSDB? É o presidente que expulsa alguém do partido? Num dado momento, houve uma fala perigosa ali. Ah, fulano de tal, disse... O governador... Eu não vou botar nomes, porque o que me interessa é a história. O governador disse, não, o fulano, que eu saiba, é uma pessoa decente e tal e tal. Não, se ele for, nós viremos aqui falar. Agora, se ele não for, o senhor está endossando alguém. A acusação que o Ministério Público faz a alguém não quer dizer que a pessoa seja culpada. Isso é imprensa como um todo. Aglobe todo mundo. A imprensa como um todo tem que tomar cuidado com isso. Claro que virou o fato da internet, milhões de memes. Evidentemente, o adversário dele comemorou muito, né? O adversário à direita. A linha de frente do bolsonarismo, felicíssima, porque eles acreditam que o Bolsonaro deu de 10 a 0 na sua entrevista. E acham que o Alckmin tomou de 10 a 0. Um absurdo dito ali, aliás, olha, eu aqui, toda a imprensa como um todo, é preciso ter juízo. É um absurdo, até porque tem um livro que está endossando isso, um livro de militantes de esquerda, antipolícia, que eu conheço de longa data, dizendo que São Paulo tem menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, porque é o PCC que impôs a paz aqui. Então, ontem havia duas acusações ali. O PCC impôs a paz em São Paulo, é por isso que tem poucas mortes aqui. E o PCC hoje domina o crime organizado no Brasil inteiro e começou em São Paulo. Bom, se domina o crime organizado no Brasil inteiro, começou em São Paulo, por que que nem impõem a paz nos outros lugares também? Eu vi gente que está botando o dedo no nariz do Alckmin agora considerar a segurança pública do Sérgio Cabral um modelo. Era? Vai pegar sete anos, seis, sete anos, quem atacava a política de segurança pública do Sérgio Cabral? Eu. Eu. O que que há? São Paulo tem 40% dos presos e 22% da população. Por isso que se mata menos aqui. Alguém ousaria comparar a qualidade da Polícia Militar de São Paulo com a qualidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Alguém ousa fazer isso? Alguém ousa pegar os casos de desmando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e comparar com os casos de desmando da Polícia Militar de São Paulo? Se o crime impôs a Pax aqui e se mata menos, por que que não impõe em outros lugares? O cuidado! Esse raciocínio induz a uma outra coisa. Viva o crime organizado, né? Viva o crime organizado que então organiza as coisas. Põe ordem no galinheiro. São raciocínios perigosos esses. Agora, seja para Bolsonaro, seja para Alckmin, seja para Ciro, seja para Marina, seja para qualquer um. Uma entrevista é para o entrevistado falar, se ele flagrantemente distorcer a verdade, ok? Então você diz, olha, os dados não são esses. Agora, ficar tirando conclusões. Ah, então quer dizer que o senhor, não sei o quê, fazendo ilações? Só para demonstrar que aqui não tem moleza? Né? No mercy, não tem o mínimo de... De dó. De dó de generosidade. E não é o dó, eu gosto do mercy porque não é assim... É, 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 é... Generosidade também, né? De tolerância. É um pouco diferente. Tudo ali... Ah, não, você vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso. E às vezes, e às vezes, desculpe, a gente fica com a impressão de que é um texto decorado. Opa, resposta 3A. Ele disse isso, resposta 3A. Isso contribui para a democracia? A minha coluna na Folha amanhã, eu estou tratando justamente dessas coisas. Porque, a seguir o que certos acelerados estão querendo por aí, o Haddad não vai poder ser candidato. Não poderia ser candidato. Porque tem uma ação de improbidade. É réu. O Dória não poderia ser candidato porque é condenado numa ação de improbidade, ainda que em primeira instância. Não interessa. É réu. O Bolsonaro não poderia ser candidato à presidência da República, porque é réu. Nós já temos o preferido à presidência da República que está preso. O que que é? Não é um bom caminho. E eu vou dizer uma coisa. Eu sou muito claro. Quando uma pessoa... Ah, você vai votar no Alckmin? Quem disse? Você sabe? Agora, quando uma pessoa decente é esmagada, ou se tenta esmagar uma pessoa decente numa entrevista, tem algo de errado. No procedimento. No procedimento. Porque também foi uma tentativa de esmagamento com o Bolsonaro. Acontece que quando você dá a alguém como o Bolsonaro a chance de dizer o que ele diz tentando esmagá-lo, porque aí sim ele não tem limites. Ele não tem limites. Ele vai para a história pessoal de quem está entrevistando. Ele fala assim, mas o senhor defende mais violência? Ele fala assim, policial que mata 30, 40 deveria ser condecorado. Não, policial deve ser condecorado porque cumpre sua função, é porque mata 30, 40. Aí as pessoas arregalam o olho. Olha, ele disse isso, disse, e o público dele gostou. Então, é preciso ir com um pouquinho mais de calma. E é preciso saber que a função do jornalismo é desmoralizar a política. Ser duro, sim. Ser crítico, sim. Analisar, sim. Agora, o jornalismo não concorre com a política. Não existe um nós ou eles. Não existe ou a gente ganha ou eles ganham. Alguém me viu concordar com alguma coisa que o Boulos disse aqui? Desculpe. O Boulos é do PSOL. Alguém me viu concordar com alguma, e eu sou um ultraliberal, alguém viu concordar com alguma ideia do Boulos aqui? Concordei, sim, com algumas do Meirelles. Com algumas do Ciro, de outras eu discordei. O Ciro falou em plebiscito. Eu disse, não gosto, não quero, não acho bom. O Boulos é a mesma coisa. Agora, existe um tratamento civilizado e tem de existir um interesse genuíno em ouvir o outro. Uma entrevista sem interesse genuíno em ouvir o outro não é entrevista, é tentativo de fuzilamento. E não é esporte, não é jogo. Não tem que um ganhar e um perder. Não tem que outro ganhar e perder. Opa, ganhamos. Ganhei. Nossa, o governador não disse uma sem que a gente tenha desmoralizado ele. O que é isso? O que é isso? Aí, quando você pega, quando o governador diz, bom, mas os índices de homicídio de São Paulo, ah, não, aí é o PCC. Qual é a fonte disso? Ah, dizem, dizem que é o PCC. Ah, suspeita, opa. Quem dizem? Quem dizem? Tem um livro que fala isso. Recém-lançado, aliás. Sem prova. Sem evidência nenhuma. Isso me parece um professor da USP que certa feita disse, como é que São Paulo, tendo mais baixo índice de homicídio do Brasil, tem o maior número de presos? Ele estava indignado. Eu falei, já ouviu falar em lógica, professor? Está demonstrada uma relação direta entre número de presos e queda na taxa de homicídio. Os estados que menos prendem é aqueles em que há mais mortes. Nossa! Alguém está surpreso com isso? Uma exceção aqui e ali só confirma a tendência. Então, tentar fazer picadinho da política de segurança do Estado, que tem 40% dos presos, embora tenha 22% da população, e tenha mais baixa taxa de homicídios do país? Embora as mortes que estejam aí não devam contentar ninguém? Tem algum erro aí? E aí é preciso, é a hora que o jornalismo tem que se verificar. Tem que olhar para si mesmo também. Para não servir de inocente e útil de fascista. Né? Para não esmagar a gente que tem o que dizer. Porque a linha, e para concluir, a linha adotada ontem, bom, só se sai bem quem nunca foi governo. Então, tem que ser alguém que nunca passou pelo governo. Tem que ser alguém sem biografia. Como a pessoa não tem biografia, não há nada a ser contestado a respeito dela. Aí, então, ela pode ir expondo as suas prefigurações e os seus sonhos. E uma outra coisa gravíssima. Gravíssima. Não é possível você criticar a política de alianças de um candidato quando se sabe que para aprovar uma emenda é preciso ter 308 deputados e 49 senadores. Eu fico realmente, Coutinho, aí, esquece, eu fico botando as pessoas na minha... Sou eu falando. É, mas presentes. Não é possível. Sim. Então, no critério aliança, a Globo deveria ter aplaudido o Bolsonaro. Muito bem, deputado. O senhor não fez coligação com ninguém. Só com o Levi Fidelix. PRTB. PRTB. Hoje vai entrar essa Marina? Muito bem, Marina. Não fez coligação com ninguém. Só com o PV. Vai chegar lá e vai gozando. Curiosamente, a minha pergunta aos que vieram aqui sem coligação foi como o senhor pretende governar sem o apoio do Congresso. Ah, mas a sua coligação tem 40 pessoas implicadas. Sim, são oito partidos. Vão ser nomeados ministros esses 40 implicados? Deveria procurar partidos, então, em algum convento. Não do Eça de Queiroz. Porque conventos do Eça de Queiroz não dá pra fazer coligação pura. Tá com merda, né? Fazer coligação? A coligação agora virou uma coisa criminosa? A política virou uma coisa criminosa? Ora, quem não fizer a aliança agora vai ter que fazer depois. Em cima do quê? Política também é uma ciência. Política também é um saber. Política também tem bibliografia. Política também tem história. Se você vai pelo critério puramente moral e de um moralismo vazio porque não tem princípio, nós terminamos em maus lençóis. Não basta o fato de ser primeiro colocado quem é, ser segundo colocado quem é? O que mais vocês querem? Não. Às vezes é preciso que o jornalismo também se olhe. E é preciso também que a gente tenha claro que nesta profissão o país, o Brasil, o conjunto das pessoas é mais importante do que as mitologias pessoais que este ou aquele querem criar a respeito de si mesmo e de seu grupo. governar com apoio com apoio de partidos políticos a fazer uma maioria no Congresso para tocar o barco adiante é fundamental. O Brasil só não foi para o brejo porque o Temer conseguiu manter a maioria. e eu topo fazer um debate público a respeito disso com qualquer um. Só por isso não foi para o brejo. Não mergulhamos no caos. E se o Bolsonaro ganhar eu espero que no dia seguinte ele esteja empenhado em formar a maioria. A menos que ele pretenda cercar o Congresso com tanques. E com o poder de bar ganha bem menor. Bem menor. Se a Marina ganhar a mesma coisa. Se o Ciro ganhar a mesma coisa. Porque eu não acho que tentar formar a maioria seja um mal. Eu acho que tentar formar a maioria é um bem. E se nomear pessoas notoriamente corruptas e não sei o que aí então vamos ver. sempre respeitando o princípio da presunção da inocência e não da presunção de culpa. Eu estou falando de teoria política. Eu estou falando de civilidade política. Eu não aceito um jornalismo que seja porta-voz de um ente de razão que resolveu se apoderar do país e que não respeita muitas vezes nem a lei. Porque aí eu gostaria de ver alguém justificar certas coisas segundo a lei. Não consegue. Só consegue justificar segundo ah, mas temos de combater não, claro que temos de combater a corrupção. Claro que temos de combater. Toda pessoa decente tem de combater a corrupção. Mas respeitando a ordem democrática e não transformando gente decente em criminosa para manter a sua fama de isento. Hashtag Pronto Falei. O É da Coisa na Band News FM.